Abertura Diret 我ха Peseta Essa bola quer pra descer pra 30º, Como ele vai saber aqui em que tem mais espaço Então, como que serve? Similar, só não tenderannut sair com fumaça é 30º Esse itemia acontece Não tem que ficar praka uma kurioz agora Nada E aí ao chegar entre o intragraus você já tira do gelo, pra manter essa temperatura. Ou pelo menos em depois.